olá meus amigos tudo bem com vocês pessoal nós estamos aqui no distrito de trairi pertinho aqui da murubeca pessoal a marca aqui um prantio aqui de coqueira do nosso amigo fernando de manhã ele esteve aqui com a gente mas não deu para estar agora à tarde ó marcando aqui tá dando carreira aí para todo lugar graças a deus tá show de bola olha só pessoal a paisagem bonita olha só meu amigo tá dando carreira nesse sentido aqui é enquadrado seis por oito prantio do rapaz tá dando carreira nesse sentido também nesse aqui ó e nesse aqui graças a deus pessoal em todos os cinti tá dando carreira aí ó é seis assim descendo seis metros descendo né no comprimento em largura oito metros pessoal tá ficando tá ficando show de bola já é quatro horas da tarde estamos terminando aqui a última carreirazinha e é isso aí e olha só meus amigos tempo nublado e olha só meu amigo fernando vai ficar faltando pouca coisinha show de bola espaçamento top olha não sei se dá para você ver aí o alinhamento show e para baixo ali é onde passa o açude da água boa tá sangrando tá passando ali ó a correnteza é muito forte não vou dar para mim ir para ali que já tá tá a gente mora longe daqui para casa dá uns 20 quilômetros mais dá mais e é isso aí minha gente um abraço estamos aqui pertinho da distrito de murumbeca pertinho do quase perto da guadrapa campestre é isso aí um abraço até o próximo vídeo se deus quiser pessoal tchau 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 tchau